Olá pessoal, chegamos em Hiroshima agora, bora conhecer o AirBnB que a gente alucou. O espaço aqui é bem amplo, vamos ficar em três, acho que cabe até quatro pessoas. E aqui já é a área de dormir, a maioria dos dormitórios que vocês vão pegar aqui, caso seja AirBnB, vai ser embaixo, chama de futon, tá bom? Tem um armário, tem um outro, bem grande, olha o que tem aqui. Na varanda tem a máquina de lavar. E nessa viagem é a primeira vez que eu estou usando AirBnB. A pessoa deixa todas as instruções no e-mail para você pegar a chave do apartamento, então você não tem contato direto físico com o proprietário, então você pega lá a chave no cadeado, ele te dá a senha, você já pega a chave e fica na testadinha que você alugou aqui. Agora partiu, vamos explorar Hiroshima. A gente está aqui no memorial onde a primeira bomba foi a primeira bomba de a bomba foi explodida teve a explosão da primeira bomba aqui de Hiroshima então aí fala que a explosão causou a morte de 200 mil pessoas né um raio de dois quilômetros né a partir do epicentro né da bomba aí pessoal vocês vão do Wikipedia aqui o epicentro da explosão atômica é situou-se apenas a 150 metros de distância desse edifício aqui tá que foi a única estrutura mais próxima da explosão a resistir ao impacto essa cúpula se chama Cúpula Gimbaco no caso ela deveria ser demolida com o restante das ruínas mas o fato dela ter ficado praticamente intacta lá de outros planos do pessoal e serviu como um memorial aí então a 150 metros de distância do edifício mas a explosão foi 600 metros de altura entendeu então descendo a 150 metros é isso que o que eu me apaixei que o que eu me apaixei eu me apaixei eu me dei Esse quadro aqui, pessoal, mostra primeiro como era o edifício, como é que ficou depois da explosão da bomba. E aí é um pedaço de preservação e uma imagem de camada aérea aí, o mais atual. Botei em ordem pra vocês aí antes, se vocês quiserem botar o vídeo pra ver. É só. A gente chegou aqui no memorial, né, em homenagem a Sasaki. Só que a gente vem amanhã cedo aqui com claridade pra mostrar pra vocês com mais detalhes esse local. E aí falar um pouquinho da história da Sasaki. Tá bom? Pegar. Tá errada aqui. Caraca. Vai, hein. Primeira tentativa aqui. Ela tá me convencendo aqui. Eu acho que ele pegou o bichinho errado, hein, que esse daí é burro. Que isso? Pera. Vai logo. Vai logo, mano. Tá aí. Vai logo. Tem que sentar? Nããããã. Ah, não. É, 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 é. Pera. Nem acertou o bicho, cara. Eu tenho um jeito. Mais um. Abre o freno, faz o freno aí pra mim. Caraca, mano. É demais. Isso aqui é pra sentar. Mostra aqui. É. É inteiro. Já. Já? Pessoal, finalmente eu vou experimentar o Okonomiyaki aqui do Japão. A gente está no Okonomimura, é um shopping, e a gente vem para os andares de baixo. São cheios de quiosques aqui, e o pessoal faz na sua frente mesmo o Okonomimura. A gente vai escolher um aleatório aqui, e bora comer. Para ter menos a gente é melhor. A gente vai escolher um alimento para os e-mails, e a gente vai escolher um alimento para os e-mails. A gente vai escolher um alimento para os e-mails, e a gente vai escolher um alimento para os e-mails. Agora vê. Pega aí, esfumaçando aqui. Estou destruindo aqui, não sei comer não pessoal, vou logo avisando. É uma guararoba muito gostosa. E aí D